Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou tirar uma dúvida que vocês sempre me deixam aqui nos comentários principalmente depois que eu fiz vídeos sobre tratamentos capilares e é o porquê de eu não seguir o cronograma capilar oficial. Pra quem não sabe, existe um cronograma capilar de tratamentos oficial, uma tabelinha lá na verdade existem até mais de uma tabelinha pra cabelos muito danificados, pouco danificados pra cabelos sem nenhum dano, tabelinhas diferenciadas de etapas de tratamento. O cronograma capilar oficial ele consiste em você fazer hidratação, nutrição e reconstrução no seu cabelo. Na primeira semana você faz duas hidratações e uma nutrição, na segunda semana a mesma coisa, na terceira semana você troca a nutrição pela reconstrução e na quarta semana você repete, faz duas hidratações e uma nutrição. Esse cronograma capilar você dá uma pausa de mais ou menos 48 horas entre um tratamento e outro pro seu cabelo ter alguma resposta, obter alguma resposta. Hoje em dia, na verdade já faz bastante tempo, eu não sigo mais o cronograma capilar. Eu segui o cronograma capilar no início, quando eu precisava ainda conhecer o meu cabelo, saber o que o meu cabelo precisava, quais eram as necessidades, em qual tipo de etapa ele ia reagir melhor, qual a etapa que eu gostava mais, qual a etapa que eu precisava mais pro meu fio. Então o cronograma capilar pra mim foi importante nesse sentido, tá? Hoje eu não sigo mais o cronograma capilar porque eu aprendi a enxergar as necessidades do meu cabelo e tratar o meu cabelo em cima das características que ele apresenta. Já tem um vídeo aqui no canal explicando como identificar, através das características do seu cabelo, qual tipo de tratamento seu cabelo tá precisando naquele dia, naquela semana, enfim. E é isso que eu faço no meu caso, na minha situação. Eu acho o cronograma capilar muito interessante pra quem tá começando aí a cuidar do cabelo, mas depois de um tempo, pelo menos pra mim, foi assim que aconteceu, meu cabelo já passou a não responder de forma tão significativa e tão favorável. Eu comecei a ver que no dia que eu precisava de uma nutrição, tava no dia de uma hidratação no meu cronograma capilar. E aí quando eu forçava a hidratação, o meu cabelo não ficava legal. Isso aconteceu com vários tratamentos e de várias formas possíveis, tá? Fiquei com o cabelo rígido porque não precisava da reconstrução na época da etapa da reconstrução. Fiquei com o cabelo pesado porque não precisava da nutrição na época que o cronograma falava que eu precisava de nutrição. Enfim, eu acho que é muito interessante a gente passar a observar melhor o que o nosso cabelo precisa, principalmente depois que a gente já passou dessa etapa de conhecimento, de entender as características do nosso cabelo, o que o nosso cabelo precisa. Hoje, por exemplo, eu sei que o meu cabelo se dá muito melhor com hidratações. Eu sei que o meu cabelo não tem danos o suficiente pra eu tratar ele com duas, três reconstruções por mês. Eu faço no máximo uma reconstrução por mês e olhe lá porque o meu cabelo não sofre dano de secador em excesso, chapinha, tintura, descoloração, enfim. Óbvio que o nosso cabelo perde massa de outras formas, mas não é nada tão agressivo quanto esses tipos de agressão que eu citei pra vocês. Então eu não preciso de tantas reconstruções. Então o meu foco mesmo são as hidratações, as nutrições também são etapas que o meu cabelo costuma gostar, mas eu preciso espaçá-las mais na minha rotina de tratamento, tá bom? Eu não consigo fazer nutrições toda semana, o meu cabelo fica visivelmente oleoso, o meu cabelo fica visivelmente pesado, porque o excesso de óleo não funciona no meu tipo de fio, no meu tipo de cabelo. Além disso, o meu cabelo é um cabelo ondulado, a minha oleosidade não costuma ter muita dificuldade de chegar até o comprimento do meu cabelo, então eu não tenho essa necessidade ávida que as cacheadas têm por nutrição e por óleos, tá bom? Outro ponto é que eu prefiro muito mais uma umectação do que uma nutrição com máscaras. As umectações com óleo vegetais funcionam muito melhor no meu cabelo, tá? O meu cabelo responde de uma forma muito melhor, fica muito mais alinhado, sem pesar, sem frizz, eu consigo me adaptar melhor. E outra coisa é que após o no-pull, após começar o no-pull, eu comecei a sentir que o meu cabelo não precisava de tantos tratamentos quanto o cronograma capilar me oferece. Isso significa que depois que eu comecei o no-pull, eu não sinto mais a necessidade de tratar o meu cabelo em todas as minhas lavagens. Eu não lavo o cabelo e sempre faço um tratamento. Os meus tratamentos variam no máximo de um a dois por semana. Eu não faço mais do que isso. Isso quando o meu cabelo tá muito ressecado ou tá muito desgastado, ou quando eu preciso testar alguma coisa pra vocês, assim, com mais empenho pra saber quais são os resultados. Mas de forma geral, o meu tipo de tratamento é uma vez por semana uma hidratação. Quando o cara é de ser duas vezes por semana, é porque eu tô intercalando uma hidratação e uma nutrição, tá? Então, o no-pull também me ajudou nisso. O no-pull, ele retira bem menos hidratação e nutrição do nosso cabelo. Então, você acaba sentindo menos necessidade de estar sempre entrando com tratamentos, de estar sempre repondo água, óleo e massa do fio, porque você tá retirando menos isso do seu cabelo nas lavagens. Então, é por isso, gente, que hoje eu não sigo o cronograma capilar. Eu passei a entender o que o meu cabelo precisava, as necessidades do meu fio. Eu entrei para o no-pull, então o no-pull já me auxilia nessa facilidade de não ter que tratar sempre o meu cabelo, tá? Eu acho que, entendendo as características do seu cabelo, você consegue um resultado muito mais favorável de tratamento. Você consegue dar o tratamento que o seu cabelo precisa na hora que o seu cabelo tá pedindo, entendeu? Aquela questão que eu falei de o meu cabelo precisar de uma coisa e eu tá dando outra por conta do cronograma capilar é muito real na vida de muitas meninas. Muitas meninas me perguntam aqui nos comentários sobre esse Ah, eu fiz uma nutrição, mas o meu cabelo não teve um resultado tão bacana. Eu fiz uma hidratação e o meu cabelo ficou cheio de frizz e não sei o quê. E, às vezes, é porque você tá ali presa na rigidez do cronograma capilar E você tá dando pro seu cabelo algo que ele não está precisando, algo que ele não está pedindo no momento, tá bom, gente? Então, a sugestão que eu dou, que eu deixo aqui pra vocês nesse vídeo é que vocês utilizem o cronograma capilar pra observar as necessidades do cabelo de vocês e que depois vocês se desprendam disso aí e vão viver os tratamentos de forma mais individual de forma mais personalizada, de acordo com a necessidade do teu filho, de acordo com as suas características diárias Cada cabelo é um cabelo diferente. Eu não consigo acreditar que uma tabela vai abranger todos os tipos de cabelo que a gente tem aí na Terra, no mundo de todos os tipos de cabeça que a gente tem aí, porque é uma tabela muito rígida, muito específica e, gente, existem zilhões de tipos de fios e necessidades capilares que podem fugir aí dessa tabelinha de hidratação, nutrição e reconstrução Depois disso, eu ainda descobri o tratamento detox, que é um tratamento que eu incluí na minha rotina capilar e que muita gente que segue o cronograma capilar não sabe como incluir o detox porque não tem detox no cronograma capilar oficial e eu consigo fazer isso muito mais facilmente observando o que o meu cabelo tá pedindo Quando o meu cabelo tá com um aspecto muito sujo, quando o meu cabelo tá muito pesado eu entro com o detox, o que dentro do cronograma capilar isso não funcionaria dessa forma Então é isso, gente, espero que vocês tenham entendido aí mais ou menos porque eu não sigo o cronograma capilar hoje, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder pra vocês, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau!